Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bitcoin, mercado pago. Nós temos aqui a movimentação do Bitcoin no nosso mercado pago e ver como está andando os nossos investimentos em moeda virtual, não é no porquinho. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, está sendo muito falado sobre criptomoedas, moedas virtuais e chegou a hora de eu mostrar para vocês como que estão meus investimentos com o mercado pago. Uma porquê? O mercado pago é uma conta digital que a gente gosta de trabalhar, né? E você sabe muito bem que o mercado pago lançou agora na sua carteira digital, onde você pode inserir e investir em moedas virtuais com o mercado pago. E eu vou mostrar para vocês. Veja na tela do vídeo. Clicando na tela principal do mercado pago, você terá aí as informações conforme eu mostro para vocês na tela do vídeo. Aparece seu nome, o valor, cartão virtual, recarga, recarga pré-paga, novos serviços, cartão transporte, transferir dinheiro, amigos e novo cripto, conforme eu estou circulando para vocês aí na tela do vídeo. Cripto, novo, pica aí. Vamos clicar para a gente poder ter uma noçãozinha, tá? Vocês viram que na entrada principal da minha conta eu tenho R$5? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou aplicar esses R$5 só para vocês verem como que funciona, tá bom? Então eu vou testar com vocês juntos aí. Aqui, você observa, você tem a opção do Bitcoin, a USDP e também Ethereum, né? E aí os três, na data de hoje que eu estou gravando, está positivo. Nos outros dias, aparecia se oscilando, né? Ficando negativo e perdendo dinheiro. E hoje, no dia 4 de fevereiro que eu estou gravando, nós estamos vendo essa alta do Bitcoin, mais de 12%, mais de 0,88% o SDP e também mais de 14% o Ethereum, né? E por isso que vocês estão vendo esse valor aí. No entanto, vocês estão vendo que no Ethereum está R$49,80, eu tinha colocado R$50. Então eu venho perdendo dinheiro com essa moeda, tá? No SDP, eu também tinha colocado R$400 e venho perdendo dinheiro aqui. E no Bitcoin também eu coloquei R$600 e também venho perdendo dinheiro aqui, tá? Nós estamos vendo uma evolução na data de hoje, tá? E aí, gente, se eu quiser, por exemplo, clicar em Bitcoin, eu clico sobre o Bitcoin e vai abrir para mim como que está a situação nesse momento. E aí nós estamos vendo nas últimas 24 horas como que aparecia o Bitcoin e como houve uma elevação do Bitcoin nessa data. Então você observa lá, ó, eu vou colocar um X para vocês verem, um risquinho, onde mostra o cenário do Bitcoin nessa data, neste horário, tá? E aí vocês estão vendo como que nós estamos evoluindo com o Bitcoin, tá certo? Se você quiser verificar como que foi a minha movimentação com o Bitcoin, você observa aqui o quanto que eu gastei nessa movimentação que logo abaixo demonstra, tá bom? E aí, caso eu queira comprar Bitcoin, eu clico em comprar. Se eu quiser comprar, no caso, o SD, eu clico também, né, aqui nessa moeda, vejo o cenário de como que está e aí eu posso também fazer a compra ou venda dos meus produtos, tá? Dos meus ativos. E se eu quiser comprar o Ethereum, eu vou aqui no Ethereum e clico em... E é aqui que eu vou colocar R$5, tá? Então eu vou aqui comprar R$5, que é o que eu tenho de saldo na conta do Mercado Pago, R$5. Vou clicar em comprar, tá vendo ali, R$5, comprar, você receberá desses valores e eu vou pagar uma taxa por estar comprando a moeda. E no caso, eu estou pagando essa taxa que vocês estão vendo aí, tá bom? Então eu vou clicar em comprar e vai efetivar a operação conforme eu estou mostrando pra vocês, ok? Daqui uns minutinhos o valor já entra na minha conta, atualizando aqui, já já vai entrar o valor. E aí eu vou passar a ter, então, mais de R$50 aqui na conta Ethereum, tá bom? Então, conforme crescem aqui os meus investimentos nas moedas virtuais, o meu lucro também cresce junto, tá? Então, esse tipo de investimento que nós estamos fazendo aqui com o Mercado Pago, por que eu estou fazendo isso? Porque tem muitas pessoas que não sabem fazer investimento em moedas virtuais. E tem que ficar comprando em aplicativos, em corretores e tudo mais. E tem medo de usar, tem medo de fazer. E aqui no Mercado Pago, eu vejo, pra quem não sabe trabalhar muito com a moeda, é uma coisa fácil e simples. Porque eu posso, se eu quiser vender essa moeda, eu clico novamente, aqui no caso em Bitcoin, por exemplo, e vou na opção Vender a Moeda, e aí eles vão me mostrar o quanto eu quero vender. Eu posso colocar todos, por exemplo, R$531,42. Então, eu venderia na nota de hoje. E esse dinheiro caeria na minha conta do Mercado Pago. E eu faço um Pix para o banco que eu quiser. Então, é muito simples, tá? Como eu falei pra vocês, dentro de alguns minutos entraria o valor de R$5,00. Agora aparece pra vocês aí o valor de R$54,68, o Ethereum, tá? Então, se continuar crescendo a moeda, então a gente tem aqui um histórico de como está o Ethereum, né? Então, eu vejo aqui como que ele aparece. Ele é uma moeda que não está tanto assim caindo como aconteceu com o Bitcoin, né? Só que também tem um valor baixo aqui aplicado. E já no Bitcoin você vê essa situação, que ela começou baixinho, aí dá uma subidinha, caiu de novo, deu uma subidona, deu uma caidinha de novo, uma leve queda e subiu de novo. Então, o gráfico, ele fica de uma forma, parece uma montanha, né? Conforme vocês estão vendo aí. Mas é bem assim mesmo, tá? Mas está aí, mostrando pra vocês quanto que deu meus investimentos com o Bitcoin, com o Mercado Pago. E pra vocês saberem como que faz também, bem simples, rápido e fácil assim, tá bom? Então, caso queira abrir uma conta do Mercado Pago, está aí pra vocês o aplicativo do Mercado Pago, pra vocês baixarem e aproveitar aí, caso queira investir em criptomoedas. Lembrando que esse vídeo não está incentivando vocês a fazer investimentos, e sim mostrando os meus investimentos com o Mercado Pago, a forma que eu fiz pra conseguir as moedas virtuais neste aplicativo. Logicamente que eu tenho também outros aplicativos, como por exemplo, a Cripto.com, onde eu já mostrei pra vocês como fazer pra vocês abrirem a conta Cripto, receber o cartão Cripto de metal ou plástico, você escolhe. Você pode ganhar até 8% de cashback na conta da Cripto, usando os cartões Cripto e fazendo investimento em todas as moedas virtuais que você quiser. Então, a Cripto também eu recomendo pra vocês. Caso queira abrir uma conta, é bem interessante. Porém, temos um vídeo explicando direitinho como que funciona isso. E eu gostaria que vocês assistissem o vídeo antes de se envolver com as moedas virtuais, pra depois não se arrepender, tá? Tem que saber fazer, tem que entender direitinho pra não ter dor de cabeça e ter problemas futuros com moedas virtuais, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. José Cícero, um grande abraço. Eduardo Favetti, um grande abraço. Marli Trezzi, um grande abraço. Tiago Cardoso, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.